10! 10! Grito do padeiro! Quem tá na frente aí, corre pra não trancar nós atrás! Dogfighters! 2! 1! Vai! Ah, eu não piso no meu calcanhar, vi! Sim, ninguém tá ali, mano! Eu achei melhorar o que a gente chegou primeiro lá na casa! Mas ele tá final renderizado! Nossa! Tô no cover, perdi! Faga, me diga dentro! Tô no cover! Contato! Só aqui, ó! Na trintilha comigo, do Sul! Passando! Passando ali! Enrocaram o município! Do ponto! É dentro do ponto, gente! Tô encher! Ok! Vou avançar! Ô! Porra! No meu corpo! Tirei e não me matou! Não tá nocura! Tirei um dos outros! Bem na casa? ae 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 aqui ó Os caras são ruins. Parece que tem bastante contato lá no... Tem. Tem gente que recebeu. 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 Tem gente que recebeu da frente. Positivo. Vem comigo cara, aqui é o mais forte. Precisa até aqui. Tem gente que mandar. Tem gente que porta mano. Peguei, peguei a casa. Aqui os cara passando na minha frente. Ajuda, aqui é o meu pingue. É, vem comigo. Boa, boa. Tem gente. Peguei. Deve ter OP aqui. Tô dando supressão de STG aqui. Peguei o MMG. Vou colar aqui pra pegar OP. Ah, no meu lado esquerdo. Ok. Segura aí. Não. Não. Positivo. Tô mirando, mas eu não tô... Aqui tava... Acho que eu peguei, tá? Cê vê que... A gente tomou aquilo, a gente controlou. É, aquilo... Peguei o MMG de novo. Tem gente que tá na trincheira. Não. Tem gente que pega aqui. Não, tem ninguém. Fuzila, mano. Fuzila. Será que o patrão tá bem deitado? Fuzila aqui, ó. Aperto, peguei. Vou tentar dar um rushada pra pegar o OP. Ah, eles perderam os OP, né? Será que é bom o ZDF ir pra casa agora? Tá, golpe no avião, provavelmente, viu? Você na casa, ZDF, pode ficar. Vem, vem pra casa agora, ZDF. Eu vou segurar aqui embaixo. Tá, tá. Estou ouvindo ali, a marca de infantaria. Ok, estou segurando embaixo. Do lado do avião, à direita do avião. Alguém consegue passar quando a palma vai pra baixo ali? Precisa assumir minha posição, mano. Estou ouvindo essa bicha. Abre ali, mano. Fica esperto em vegetação. O avião tem, eu peito no avião. Quase certeza. É, então. Tem muita gente no norte, cara. É, beleza. É, beleza. É o close aqui, hein? Estou ouvindo o neck, ó. Está indo pra ti, Rafa. Rafa. Rafa, estou direito. Pronto, alto. Ah, morreu. Tem dois aqui. Tem dois aqui. Peguei. Eles vão com nós aqui, galera. Um monte, um monte. Vou precisar de ajuda sul. Lá nós vamos morrer, ó. Positivos. Está indo pela cerca viva. Estou muito longe do ponto. Estou na outra trincheira, galera. Meu ping tem um. Está deitado, MG. Aqui. Olha, eu passei aquela opção. A gente dá uma... Pro G2 descer mais pro ponto. A gente desce mais pro sul. Ó, não mata o cara. Está ali, ó. Ó, comigo de novo, é. Tem mais um aqui também. Não é o wegen de��다. É... Vou. Olha, cara. De novo, cara. Ainda isso me deu pequeno. Acontece bocool. Costante meu primeiro. E do lado pelo arche e eu pego dessa ali. Tem mais ali, gente. Nossa, tô na guerra, galera Feitado, pra não chegar Porra aí, dois Tô na direita Tô 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 Boa 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 Fiz munição Peguei, peguei, tem mais um do seu lado Peguei, peguei o do seu lado Peguei mais um Isso aí que tá começando a ficar meio Despovoado Eles tão entrando pela tristeira Meu, o pessoal tem que descer um pouco, mano Fiz munição Alguém dá munição pro Slap aí, mano Não tem Eu, eu, pego, pego Alguém tem que ganhar 30 Vou ver mais O que é que é que é o Jotô? Dentro do ponto O Jotô deu um bom lugar Vou ficar, gente, dentro do ponto Dentro do ponto? É, mocado no Ambuy, tem Bem no centro do circo, praticamente Tem mais um ali perto da trincheira Onde morri Frontal Tá dentro da casa? Os fios Tô, tô na casa Muita aqui, eu acho, tem um cara Mas vem aqui Se dá pra frontal, porque, né? Ó, chuta Ah, meia, gente, vai Frontal É, isso mesmo Jufi Sur, de novo Passou um aí Ah, meia Buraco da cerca, ele vem Continua com essa supressão aí Tô, moei da trincheira Ali, mano Caramba, subindo Ó, meu corpo Ah, mano Mandou Tita na trincheira, galera Mandou alguma coisa ajudar É, não, mano Tá louco Os caras estão esquecendo do circo Abandonar a teta Obrigado, galera Ó, dois pra dois Tá ficando tenso Esquecendo o circo Vocês estão aqui, já Cara, eu vou empurrar Pois deve, tem visão Ó, tá Vai entrar, vai entrar Tem Vem Vem, agora Tá 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 ali Passa a supressão Isso, deve Dá uma ajudada Isso Ó, supressa essa porra É Aqui, ó Tem uma janela na casa Que você vai ter visão Boa, matou Matei não Vou smoke aí, tá Ó, peguei 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 Acabou de nascer Positivo Ah, positivo Peguei Vamos posicionar lá Tirou? Boa, boa Sul é nosso Ai, tomei das costas Peguei ele, peguei ele Aí, os cara quase se criou aqui Boa cal, Quintinho Longe Morri Tá só isso, cara Tá em preto Pegou? Tinha um aqui Eu peguei um de headshot Não sei se tinha mais Seu lado aí, Quintinho Ah, minha trinche tem Ah, o cara é rapelar Os ossos Até dá uma olhada aqui Sinceramente Puta, o Yoganã caiu Segura então Ó, eles vão bater Vai na trincheira do sul De novo Bora dar atenção Pro sul, mano Ó, o cara aqui Ah, tá aí Tá aí, ó Eu ando saí Daí Ele tá naquele murinho Que dá pra ver Quando a gente vai cruzar Daqui pra lá Tem um lugar que é aberto Fica bem parado Nossa, tomei, ó Meu corpo Manda o pessoal descer um pouco Ó, o esquadrão nosso Aqui, ó Desce sul, ó Sai dessa frontal Deixa pro outro squad Talvez tinha que É Precisa controlar melhor o sul, acho Tinha que tansei Talvez lá na guarnição E descer limpando Tem que ter que ter que ter que empurrar Esse é o suco Ó, no meu corpo aqui, ó Possível Tô andando aqui, ó Vai sair da trincheira Tem mais um pro fundo Peguei Tinha um detalhe Peguei também Mais um Acho que é o P Peguei, peguei Não, não é o P Não, não é o P Não, não é o P Mais um Mais um Mais um Amei Vou tirar a trincheira Tirar o AP do avião Que tá dando pressão Da frente Boa É Vai sair na rua Tentar puxar aqui Segura aí a costa Vou arrumar que você alinha agora Passou, não tem esquerdo Tô direito ali Quem é que tá aí Sem visão Sem visão Tem esmo Certo aqui, ó Nossa, tem O AP deve estar por ali, ó Mas eu não consegui Ela não me observa Acho que ela não é OP, parece Tem cara ali Eles vão querer ir Eles vão querer ir pelo canto Do mapa Várias cabecinhas indo pro extremo Do sul Tô precisando que eles estão É, se criaram no avião de novo Tinha um S.L. do xandolo Fiquei, Zev Quase tomou Pira o brisco Vou tentar Pegar o P Tá comigo Na trincheira, Zev Ok Segura aí, Zeph Trincheira mesmo? Positivo Ah, ele tá ali, ó Trincheira Passou aqui Tá dando pra fazer alguma coisa, Zeph? Coisa muda Coisa muda Tem trincheira, viu? Gostinho, eu vou tentar pegar ela aí Eu vou fazer smoke Ó a frente Passa vale Tem mais Caiu, caiu, caiu Peguei três Ah, tomado, tomado Isso Como é que esses cara veio, mano? Peguei parado, velho Veio pro extremo do mapa, eu acho Lembra que eu tava lá? Ó, comigo Tá entre eu e você Pegou? Não Não, vem não Aqui, mano Que porra é essa, mano? Pode comigo Comigo, vai Com o meu corpo Positivo Caiu, caiu, caiu na trincheira Mano Mano, não perdemos a trincheira Vamo, vamo Eles vão puxar forte aí Segura, né? Só segura, não rush Esse é o único que sobreviveu aí Não rush a Murphy Positivo Positivo Tá, tá Vou ficar aqui Tem visão ali daquele Soos, Def? Tenho, tenho Eu só penca no coração Suprime lá Suprime aquela Marca de infantaria Minha Essa marca de observe Agora aqui Até chegar aqui MG Tão boa Estão de pé, velho Dá uma boa Ele fire, velho Eu vou passar na frente Tu tira a pista Ah não, então Para de tirar Se tiver muita gente na frente Usando a supressão Pessoal avançar Nossa, quanta gente no campo aberto No extremo sul No campo aberto Antes de chegar na trinche Tem muita gente no norte, parece Carido, eu tava na trincheira Eu peguei Boa, boa Boa, boa Ó, o cara caiu em cima de mim Tem mais um na trincheira Trincheira é minha, velho A cara toma O que é deles? Pode ser Não sei Tem trincheira? Cláudio Cláudio Tem mais um na frente Tem mais um na frente Peguei, peguei Peguei Eu matei, mas eu matei O cara me queimou duas vezes Fila Fila Ó, vou tropar munição lá atrás A gente tá na casa quebrada lá A gente tá na casa quebrada lá É Só pra controlar Só pra controlar Beleza Coloco você, Quintino Vixe, a minha é o Eu tô deitando Deitado de bordo No cantinho direito, perto da pista Eu sei, mas eu quero só fazer o cara Vocês vão ver tudo na sua frente, Quintino Aham, tô marcando aqui, só deitar Aqui, ó Ah, morri na grana Aquela smoke na trincheira é minha, só que eu morri Só caiu de novo Esse pode... Sem munição Nossa, a pontuação total do time de lá é menor que só do nosso squad Caralho, que louco Munição, favor, urgente Eu só vou ficar jogando a granada aqui Ó, tu topou e passou o outro Tá redé, tá redé Uns três na trincheira Que é muito difícil, troca de arma Se não tiver muito... Não, mas é sério É que no start foi muito importante Às vezes agora não tá rendendo tanto Mas se tiver dando bom Você vai dar de cara com bastante aí Não é feliz, é ganhar Comecinho da trincheira aí Não é feliz, não é feliz Já tomam Estão pegando Vamos desbloquear para puxar Não peguei Não peguei Mais um Eu peguei o cara na parte Ele morta na ponta Peguei morto Granada E olha Perdendo ponto O pessoal está esquecendo Olha isso, muita gente no norte Muita gente no sul também Por que os caras ficam fazendo isso Já está avisado Pira Nossa, estão basicando Bussu Peguei dois aqui no aberto Peguei dois aqui no aberto Aqui ainda, na minha frente Se possível, eles devem recuar naquela casa do céu A minha marca de infantaria é É É na outra trincheira Vai querer flanquear a gente Assim que é É Deitou Muito, muito, muito Muito link O Passou batido Eu não sei, eu dei dois hits nele, mas não vi ele morrendo Ok, 40 segundos É Incr Follow-se Eu vou... São o cara querendo matar batido GG ganho boa